Tudo bom? É muito importante a gente divulgar as boas modas. Toda vez que eu saio, minha esposa, eu levo alguma publicação. Por exemplo, aqui, o fim dos tempos. E nós costumamos orar para poder entregar essa publicação ou outra que talvez a gente esteja levando para alguém que realmente vá se beneficiar disso. Nós não queremos fazer panfletagem. A gente quer que esse material chegue nas mãos daquelas pessoas que vão se beneficiar. Cristãos que precisam entender melhor os passos de consagração, conhecer melhor o nosso Pai Jeová e o Filho Jesus Cristo. E essa é a dica que eu dou para vocês que estão nos ouvintes. A gente tem que continuar sempre fazendo a obra de pregação. E canta o mundo. Então, não importa onde você esteja, se tiver uma oportunidade, aproveite. Um abraço.